Música Na inauguração da quadra, estamos com o secretário do esporte, o Newton Boa noite seu Newton Boa noite a todos né, acho que é com muita emoção que a gente, mais uma quadra que a gente está entregando né Essa quadra da Santa Terezinha, há muito tempo não recebi investimento Nesse ano com a administração do nosso prefeito Luiz Ernesto e vice Felipe né A gente conseguiu colocar valores aqui para investimento A quadra era de piso, foi colocado sintético Eu acho que a quadra ficou maravilhosa né, eu acho que a comunidade está de parabéns Precisava dessa quadra para que todas as crianças, os adolescentes e também os adultos Possam estar desfrutando dessa quadra da melhor maneira possível né Eu acho que a quadra ficou legal, ficou boa É uma infraestrutura muito grande né E acho que todos vão estar usufruindo dela da melhor maneira possível Perfeito, ficou muito bom mesmo, a gente está vendo aqui aparentemente Viu que não economizaram aqui E esperamos que a comunidade cuide dela, conforme todos esperamos para manter aí E estão de parabéns nessa gestão Obrigado Portão, rede de nylon, toda a parte estrutural de iluminação de média Pintura das arquibancadas e muretas Foram feitas também readactuações nas canaletas de saída de água das chuvas Além da aquisição de novas traves e rede Ao todo, o investimento da reforma da quadra comunitária ficou no valor de R$ 444.092,66 Este investimento é pensado pela administração pública e secretaria de esportes E como forma de incentivo ao lazer e à prática de esportes Neste momento, convidamos o senhor secretário de esportes, Nilton Firmino Para falar um pouco mais sobre a nova quadra do bairro Santa Terezinha Boa noite a todos É um prazer estar recebendo vocês aqui nesta noite Noite maravilhosa, né? Agradecer principalmente nosso excelentíssimo prefeito Luiz Ernesto E os demais secretários Presidente da Câmara Municipal, senhor Eurico E os demais vereadores Vice-presidente, senhor Rogério Da comunidade Santa Terezinha É com grande orgulho, né? A gente vem aqui nesta noite Para estar entregando Essa maravilha de inauguração Essa quadra esportiva, né? Para a comunidade de Santa Terezinha E também para todos os palutinenses que gostam de praticar o esporte Como vocês viram, né? Foi um investimento maravilhoso Investimento significativo Onde foi colocada a grama sintética Cobertura A cerca Para que a bola não vá para a rua Nem para a casa dos vizinhos Eu acredito que Toda essa criançada hoje Que está aí Os adolescentes E os adultos Com certeza Vai fazer um bom uso Dessa quadra Lembrando que Essa quadra É de vocês E a gente pede Para que vocês consigam O máximo possível De organização De limpeza De cuidado Tem a plaquinha ali na frente Dizendo os horários que podem jogar Como que pode ser Pode jogar Quais os horários A quantidade de pessoas Se tem mais Que dois times Para estar revezando Para que todos possam Usufruir Dessa quadra Acho que A administração Juntamente com a Santa Terezinha de Esporte Está de parabéns E O investimento que foi feito Espero que todos Possam Usufruir Dessa maravilhosa quadra Obrigado Senhor Mauro Rous Conhecido como Maurão Para vir falar um pouquinho Para nós Sobre A quadra Santa Terezinha Obrigado Pavão Obrigado Uma boa noite Prefeito Boa noite a todos Da Mesa de honra Aqui a Frente de honra Então uma boa noite A todas as crianças Adolescentes Todas as pessoas do bairro Que estão prestigiando Esse grande evento E eu quero dizer Que é um dia muito feliz Para mim hoje Desde 2011 A gente treina com as crianças Nos sábados de manhã E Porque Ficava difícil No sol quente Ficava difícil Para as crianças Treinarem De pé descalço Muitas vezes Na chuva Não tinha como E aí a gente Sugeriu Em 2020 Inclusive falei Com o prefeito Luiz Ernesto Com o Felipe Zago Vice-prefeito Que eram candidatos Quem sabe A gente possa fazer Colocar grama sintética Como tem lá no lago Que está excelente Muita criançada Adolescente E pessoas adultas Praticando E aprovaram Aquela quadra Do bairro Também do bairro Parque das Glicines A gente falou No Santo Terezinha Para resolver A questão Grama sintética E aí Inclusive fiz Uma baixa estimada Levei para a administração Para fortalecer a ideia Quero agradecer muito Ao secretário Maurício Que intermediou Foi muito importante Para que essa obra Saísse Aqui tem um pouco De cada um de nós Todos nós Que estamos aqui A arrecadação Dos impostos A gente compra Alguma coisa no mercado Tem um pouco De imposto lá A produção agrícola A produção industrial De Paulotina Produção de frangos Tudo tem um imposto E essa arrecadação Está voltando Para essa quadra Voltando Para Paulotina E aí Quando não vem o recurso A gente tem direito De reclamar Agora quando vem Uma obra maravilhosa Que nem essa Que emociona a gente Inclusive A gente tem que agradecer Elogiar E ficar muito feliz E eu quero Nesse momento Agradecer De coração E ao prefeito Luiz Ernesto Que deu essa Quota maravilhosa Para todos nós E A gente tem que cuidar Também Agradecer e cuidar E eu quero pedir Uma salva de palmas Para a demonstração Para o prefeito A todos Que colaboraram Para essa obra Maravilhosa Para terminar A partir de sábado De manhã A partir das oito e meia Estaremos novamente Treinando aqui Para mim é um sonho Realizado É muito melhor Do que eu esperava E amanhã é meu aniversário No documento da de atriz Amanhã é meu aniversário Presente de aniversário Igual do Luizinho Também Um abraço Valeu gente O vice-presidente Da comunidade Santa Terezinha Rogério Plenschmidt Para fazer o uso Da palavra Boa noite a todos Em nome Da diretoria Da associação De moradores Quero agradecer A frente de honra E agradecer Toda a administração Municipal De calutina Como tem Deputado Que colaborou Com a verba Então Queremos agradecer Também Não soube Muitas palavras Então Eu quero agradecer De coração O bairro Santa Terezinha E o bairro Santa Terezinha Agradece de coração A administração Pública de palutina Muito obrigado O senhor vereador Juarez Negrona Para fazer o uso Da palavra Boa noite a todos Boa noite Comunidade do presente Essa piazada Que está aproveitando Desufruindo desse espaço E dizer para vocês Que hoje Representando O ex-deputado Federal Evandro Romã Nas palavras dele Agradecer Vocês por estarem Usando esse espaço Porque se não fosse vocês Não teria isso E também Claro O senhor prefeito municipal Que quando Em Brasília Recebeu a notícia Que o município Seria investido 4 milhões E 500 mil reais Pensou Na comunidade De São Terezinha Através Do próprio Maurão Que vem desempenhando Esse grande trabalho Aqui Então em nome do deputado Dizer que ele sempre Foi um representante Do esporte Pessoa aqui do lado De nós Marechal Camondon Depois foi para Cascavel E enaltecendo Sempre o esporte Não esquecendo De Palotina E não esquecendo De vocês Agradecer também A Câmara de Vereadores Porque todos os projetos Passam por lá Tenho apoio Dos demais colegas E dizer para vocês Usufruam disso Da melhor maneira possível E Maurão No sábado de manhã Estarei aqui Para pagar a copa Com essa piazada Beleza? Convidamos a senhora Vereadora Marcia Berno Para fazer o uso Da palavra Boa noite a todos É uma alegria Muito grande Estar aqui No bairro São Terezinha Hoje Fazendo a entrega Oficial Dessa quadra Que foi um sonho Um sonho De toda essa comunidade Me lembro Na época de campanha Quando vários moradores Bem Boa parte Deles Me pediu Para que Lutasse E para que Fizesse Acontecer E hoje A gente está Aqui Comemorando Esse presente Que a gente Ganhou Da administração Pública Então Em nome Meu Enfim Enquanto vereadora Enquanto mulher Eu quero Eu quero parabenizar Agradecer A administração Por lutar Pelas causas Das nossas Comunidades Muito obrigado Convidamos Convidamos Agradecer 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 a todos A imprensa Que o presente Comunidade Senhor prefeito Nilton Secretário De educação Pavão É pavão Mas não voa Né E Maurão Quem é como A gente não falava Maurão né Maurão é uma excelente Pessoa Amiga Da comunidade Eu me lembro Senhor prefeito Que em 2008 2007 Fiz uma indicação Para que fosse Construído Aqui Nessa comunidade É uma quadra De esportes Ainda não tinha Certo lugar Saímos à procura Encontramos Esse lugar Onde foi feito E é claro Que todo Evento Toda Toda construção Que Traz algum ruído Movimento de pessoas Sempre é uma dificuldade Para a vizinhança A gente sabe disso Em 2008 Dezembro de 2008 Foi inaugurado E é claro Como tudo na vida Tem o seu período De deterioração Com essa quadra Não foi diferente E durante todo Esse tempo Eu me lembro Que Principalmente o vizinho Que é ao lado Sempre reclamava Da bola que saltava Por cima E nós via Que a dificuldade Todos os benefícios Acaba de alguma forma Trazendo também Algum transtorno E aí O senhor prefeito Resolveu Com o recurso Deputado Romano A fazer esse investimento Um investimento Muito importante Que Eu diria assim Uma complementação Do que já foi Acontecido Lá atrás Não tinha tela Para proteção E agora Tela aí No ar Com certeza Não teremos mais Esse problema Queremos agradecer Como já foi dito aqui É claro Que Isso tudo É fruto Dos impostos De cada cidadão A administração séria Política séria Ela devolve Ela contribui Ela retribui Por força de lei Em algum momento Ela retém Os recursos Os impostos Mas os impostos Em algum momento Ele volta Em benefício Da sociedade E é o que nós estamos Vendo aqui Neste momento As crianças Não precisaram mais Estar com os pés Aqui no piso Quente Portanto aqui Uma coisa especial Queremos agradecer Parabenizar mais uma vez Secretaria de Esportes Senhor Prefeito Toda a administração Queremos agradecer Parabéns a todos É muito importante Para nós É uma alegria Muito grande Esporte É saúde Esporte É inclusão social O esporte Ele inclui As pessoas Que muitas vezes Principalmente as crianças Que nas horas vagas Têm dificuldade E as vezes Ficam a bola Brincando na rua Aqui nós temos Este benefício Onde não precisa As crianças Estarem na rua Parabéns a administração Parabéns a comunidade Palutina Grande abraço Fiquem todos com Deus Convidamos agora O excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor Luiz Ernesto Diacomete Para fazer o uso Da palavra Boa noite A todos A todas as crianças Aos pais As crianças Que estão conosco O Nilton Com toda a sua equipe De trabalho O Guilherme O Pavão Presidente da Câmara De Vereadores Eurico Ferreira Barbosa A próxima sessão Leva um abraço A todos os vereadores Que provaram o projeto Colaborando Com esse investimento No Instituto Palutina Juarez Negruna Manda um abraço Para o Romão Também pelo investimento Márcia também A nossa vereadora Que sempre está conosco Trabalhando A Regina Secretária Indústria e Comércio Também do Turismo A Regina Sempre participando Conosco Lucas Pedrão Que é o nosso Secretário de Administração E não menos por último O presidente Vice-presidente Representando hoje A comunidade de vocês Junto aqui com a Sônia E com a Verê Que muitas vezes Nós passamos aqui Sempre nos cobrando O que vai ficar pronto Como é que é essa quadra E assim por diante Graças a Deus A gente está conseguindo Realizar muitas obras Ultimamente E também dizer a vocês Que o bairro Santa Terezinha Nós estamos procurando Fazer o melhor Por todos vocês E aqui também Além do investimento Nessa quadra Que nós estamos Fazendo aqui Entregando novamente Com a reforma Com a ampliação E aqui também Agradecer ao secretário Maurício Que foi atrás do projeto Buscou todas As alternativas Da engenharia Nessa quadra Aqui pra vocês E também É com muita alegria Que a gente vê A cada dia Os investimentos Acontecendo O bairro Santa Terezinha Viram que nós pintamos As faixas aqui Estamos melhorando O mundo do cemitério Está ficando pronto Temos memorado O Covid Que é entre o Vale Verde E vocês também Que está dando Um aspecto Uma cara diferente Nós vamos querer Colocar um parquinho Lá no meio também Pra essas crianças Divertirem Então a gente está Fazendo o máximo E o possível E trabalhando por vocês E o Paulo Tire Então agradecer Do fundo do coração É uma alegria Estarmos aqui Todo mundo aqui A frente de ouro Os vereadores Todos Porque a gente vê Que vocês Tinha uma ansiedade Tinha uma angústia Muito grande E nós licitamos Trabalhamos Tempo de chuva Tivemos um ano De Covid também Que dificultou tudo isso A quadra É de vocês crianças De vocês jovens E procurem preservar Verê Sônia Vizinhas Vocês vão ser As nossas fiscais De olho junto Com o vice-presidente Aqui da comunidade Para que possamos Fazer a manutenção Cuidarmos Isso aqui Que é um bem público Que faz com que A alegria de vocês Crianças O esporte Essa grama aqui Como foi sugerido O Mauro falou É uma grama Que se pode ficar Quando chove Quando não chove De pé descalço De chuteira E assim por diante Então parabéns A comunidade de Santa Terezinha Viva Santa Terezinha Viva Palotina E viva aqui A quadra nova De vocês Uma salva de palmas Aí pessoal Para o pontapé inicial Da quadra Fulha esportiva Do bairro Santa Terezinha Viva Palomínio Obrigado.